Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com o árbitro profissional, que é o Arbitro Mr. Olympia, Tarek Elgint, que também é dirigente da Muscle Contest, a nossa querida Muscle Contest, que elevou o patamar do esporte aqui no Brasil para outro nível. Tarek, muito obrigado pela sua participação. Tem sido incrível os vídeos que você vem realizando conosco, a galera comentando, curtindo muito, porque muito mais do que avaliar os atletas é uma oportunidade única dessa legião de atletas que temos no Brasil de aprender um pouco mais da visão de um árbitro frente ao atleta, para que eles possam performar no palco. Os atletas amam treinar, amam fazer dieta, mas com esses vídeos eles entendem que tão importante quanto treinar e fazer dieta é treinar poses, é coreografia, é como você se comporta no palco? Porque eu já vi muito atleta bom, com físico incrível, pegar terceiro, quarto colocado e ele deveria ser o overall, mas ele não apresentou o físico para o árbitro e o árbitro não pode adivinhar que ele fez quatro meses de preparação, que ele não errou, que ele treinou feito um louco. O árbitro só tem ali poucos instantes, às vezes frações de minutos, porque o cara está num quarto de volta, o árbitro está anotando, quando o árbitro olha, ele não conseguiu segurar a pose, ele relaxou e o árbitro olhou no momento que ele estava relaxado. Poxa, mas olha o meu físico, que injustiça, eu perdi daquele cara, fui roubado. Será que você foi roubado ou você não conseguiu mostrar esse físico aí que você está colocando na foto no Instagram, na fração de minutos que você tinha no palco? A gente só pode arbitrar o que a gente vê, entendeu? Então o Tamer menciona isso muitas vezes, é a arte de pousar, você está mostrando os seus atributos e escondendo suas fraquezas, todos nós temos atributos, todos nós temos fraquezas, não praticar as poses é como não treinar no dia de perna, não praticar poses é comer um bolo em vez de comer a sua tilápia ou o seu frango, é um erro fatal, eu vejo diariamente nos campeonatos atletas que não conseguem mostrar o físico, perder para atletas que talvez sejam inferiores, mas eles sabem mostrar o físico. E aí o atleta perde a competição, ele posta uma foto fenomenal dele, posta a foto às vezes do cara que venceu e fala, fui roubado, peraí, mas aquela sua foto fenomenal, que você foi lá e ensaiou bonitinho, foi aquilo que você apresentou no palco? Exato, isso é tradicional, infelizmente acontece no esporte, em vez do atleta fazer essa colagem no Instagram, o que ele devia fazer é olhar no espelho e falar, eu falhei, eu não apresentei o físico, isso é o que os grandes campeões fazem, então se você é atleta aí, gosta de fazer colagem de Instagram, para, para, seja honesto com você mesmo, veja, não confio que o padeiro, o padeiro acha que você é Superman, sua mãe acha que você é Ronnie Coleman, seu pai acha que você é Jay Cutler, tenha assistência profissional, seja honesto com você mesmo, veja a sua atuação de uma maneira imparcial e avalie o seu físico com honestidade, os grandes campeões, Renato, são capazes de olhar para o físico dele e falar, olha, eu falhei, Dorian Yates, em 1990, perdeu a Night of Champions para o Mohamed Benaziza, depois das prévias, vieram para ele e falaram, você acha que você ganhou esse campeonato? Ele falou, não, eu provavelmente vou acabar em segundo lugar, e eles falaram, por que? Ele falou, não, Mohamed Benaziza tem as costas mais espessas do que eu, essa é uma falha minha, ele voltou para casa, treinou costas, se tornou um monstro de costas, entendeu? Melhor até hoje da história. Ele ficou, ele foi honesto com ele mesmo, ele não fez colagem de Instagram para falar, não, olha, eu estou melhor que o Mohamed Benaziza nessa pose, então, atleta, seja honesto com você mesmo, é assim que a gente faz progresso. E assistam os nossos vídeos e treinem poses. Bom, eu queria que você avaliasse o nosso atleta profissional da Class Physique, Júlio Gorilla. Júlio Gorilla é uma pessoa que carrega uma torcida muito grande, porque ele tem uma história de vida incrível. Um cara que passou por todas as dificuldades que você pode imaginar, psicológicas e financeiras, e isso não abalou a mente dele. Ele continuou a jornada rumo aos seus objetivos dentro do bodybuilding. Um amante do old school, um apaixonado pela golden era e que se inspira nos grandes atletas da década de 70, 80 e 90, para praticar o esporte que ele tanto ama. Júlio Gorilla, que já foi um atleta open, se encontrou na categoria Class Physique. E ele vem inspirando uma multidão de jovens a serem também futuros atletas Class Physique. Tá aí, nosso querido Júlio Gorilla. Ele está em atual off-season, não está numa situação de pré-contest, mas pela filosofia de vida que ele carrega, ele não é um cara de adicionar gordura corporal, de adicionar retenção de líquidos. Ele acredita em ganhos reais e em passos gradativos rumo à evolução. Então ele trabalha muito detalhe de físico, ele está mais preocupado em achar pontos fracos e trabalhar eles, do que propriamente elevar seu peso corporal. É, eu estou olhando, eu assisti o vídeo que o Tamer avaliou ele, eu estou impressionado. Parece que ele está crescendo de uma maneira assustadora, né? Todo mundo fala que o Gorilla é um cara que é super condicionado, mas talvez não tenha massa muscular de outros Classics Physiques. Eu acho que ele está crescendo de uma maneira assustadora. Quero parabenizar você, Gorilla, porque se alguém está falando que você não tem massa suficiente, eles não estão vendo você assim, da mesma maneira que eu estou vendo. Eles vão encontrar você no palco. Eles vão encontrar você no palco, aí ele já está puto. Eu gosto disso. Você não conhece a mente dele, a mente do Gorilla. Sai da caverna para matar os caras, Gorilla. é você e seus gatos contra todo mundo. Na flecha, Gorilla. Vamos lá. Pose de frente. Perfeito. Mesma coisa que o Renan. Faz aquela rotação. Aí, rotação. Aí. Quando você abriu agora, já mostrou o quadríceps, abre um pouco mais. Abre. Aê. Deixa a cintura pequena e aquela rotação. Você pode até rotar um pouquinho, Mar. Vai para a esquerda. Aê. Perfeito. Perfeito. Quarta de volta para a direita. Angula um pouquinho mais, Gorilla. Diagonal. Aê. Quarta de volta para a direita. Abre o pé. Da mesma maneira que você abriu antes. Aê. Mostra o quadríceps. Abriu as costas. Enverga para trás, Gorilla. Mais. Mais. Aê. Tá vendo? Já tá um pouquinho mais de separação. Entendeu? Quarta de volta para a direita. Gorilla. Olha para mim. Essa pose sua, lateral, talvez você ganhe de todo mundo. Caraca. Talvez você ganhe do Ramon, do Júlio Balestrin, de quem for. Essa é sua melhor pose. Eu gosto da sua confiança. Quando você sabe que essa é sua melhor pose, você tem que comunicar para todo mundo que essa é sua melhor pose. Entendeu? Esse negócio de o pessoal falar que você não tem massa muscular deve estar te irritando. Se não está irritando, deixa que comece a te irritar. Essa é sua melhor pose. Eu quero que você bata ela com força. Quero que você chame a atenção. Júlio está na sua frente? O Ramon está atrás? O Zancanelli está ali? Não. Seus putos. Essa é minha pose. Você vai bater assim... Você vai bater com conexão, porque você está falando para os árbitros. Não. Eu ganho deles com essa. Nossa, tira os palavrões. Pelo amor de Deus. Meu pai vai me matar. Oralão. Angula, Angula. Bate. Aeeeee. Nossa, muito bom mesmo E aí, Gorila Você é um cara muito gente fina Mas eu quero que você desenvolva um pouco de... De... Fogo De arrogância Entendeu? Você é humilde e todo mundo ama você Porque você é humilde Mas nessa sua pose, você tem que falar pro mundo inteiro Essa é minha pose Você tem que, olha Se o árbitro ver você fazendo assim, olha Você tá falando pro árbitro Ah, agora eu vou ferrar com esses caras É agora É agora Falaram que eu era pequeno Ah, é agora, velho Vai E bate Faz isso com a cara Mostra pra todo mundo Você vai matar eles E aí bate com força e fica É assim que você ganha o campeonato Essa é a sua pose É assim que você vai ganhar desses caras Bate com força o braço Bate Aê Aê, Gorila Esses caras querem tirar a comida de você, Gorila Eles querem colocar você de volta na caverna Você saiu e nunca mais vai voltar Bate com força Eu vou bater essa foto pra você que tá incrível Bate com força essa pose Bate Aê Essa pose Você vai mostrar pra todo mundo no Brasil Que você é o cara mais condicionado Que ninguém fez dieta melhor do que você Aqui, você vai mostrar aqui No mundo inteiro Vocês falaram mal de mim Eu não tenho massa muscular Que esses caras vão ganhar de mim Olha aqui, seu puto Faz Perfeito De frente, cruzado Bíceps duplo De frente Perfeito Você tá ficando cada vez mais estético Mas essa é uma pose que você pode ganhar também Olha aqui, olha a minha perna Olha aqui, olha Você vai colocar a perna desse lado Mas seu tronco vai vir desse lado Perna daquele lado As duas pernas pra lá e tronco Flex Wheeler Flex Wheeler Arnold Classic 1993 Pernas pra esse lado Tronco pra esse E aí você abre o bíceps Abriu o bíceps Rotação Quanto mais a sua perna tá nessa direção E o seu torso aqui Menor a sua cintura E aí você faz a rotação Entendeu? Sua cintura vai ficar menor ainda Gorila, você pode ganhar esse show Acredita Vai ainda Com a esquerda Você acha melhor? Faça as duas Vamos ver Fiz que ele já mudou Vamos começar com a esquerda Progresso Absurdo Aqui, né? Não Deixa eu fazer Pra você Aqui, ó Todas as poses Começam com os pés Você não começa a pose Com o quadril Com os braços Todas as poses Você encaixa com o pé Uma vez você bateu O pé no chão Você reconhece Bati o esquerdo aqui Bati o esquerdo aqui Fiz a base Fiz a base, ó Os dois pés aqui Os dois pés aqui E agora você traz o tronco Flex Wheeler 1993 E agora você abre Quando você abre Rotação Vai deixar a sua cintura menor ainda Rotação Vai deixar a sua cintura menor ainda Entendeu? Então, olha Pernas de um lado Tronco de um outro Essa é a categoria Você pode esconder Qualquer coisa Vamos lá Perna Aê As pernas vão pra lá E o tronco vem pra cá Então, vai, ó Perna Coloca a perna aqui Como se estivesse deslanchando Aê 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 Perfeito Fica assim Rotação Perfeito Aí tem que treinar, né? Porque é uma pose Que ele não tá acostumado a fazer Exato Vai ter que treinar Mas eu recomendo você Aí, ó Perfeito Já tá ficando melhor Entendeu? E aí uma rotação Aqui, ó Essa rotação é muito importante Pra diminuir a cintura Eu gosto dessa pose Você com vácuo E aí Você tá respirando pelo nariz É um pouquinho mais difícil Se você abrir um pouquinho a boca E aí a mesma coisa Que a gente tava falando Pro Fonseca Correto? Fonseca O sobrenome do menino A boca aberta Onde o oxigênio entra E sai Sem a gente perceber E isso não mete Faz essa pose mais uma vez Rotação Perfeito Peito lateral Olha aí Ele já tá com o glúteo Aí, ó Esse é o momento Que a gente vai abrir a clavícula Então, peraí Relaxa Mesma coisa Você vai angular Naquele lado Mesma coisa Senta Gorila Você vai tá fibrado No glúteo Vai ter 90% De caras Que não estão fibrados Você quer mostrar isso Pro árbitro Você pode bater E aí, ó Pra você Vai ser diferente Você vai abrir Mais ainda Porque você quer parecer maior Aqui Entendeu? A gente vai esquecer Da densidade E a gente vai abrir Tanto Que você vai ficar maior Quando o cara Quer ficar maior Ele tem que abrir Um pouquinho mais O peito lateral Então vai Angula Angula Que aí a cintura Fica menor Bate no glúteo E no femoral Aê Abre Deixa a cintura lá Deixa a cintura lá E vira Abre Abre Olha pra gente Abre mais Fica aí Não mexe Olha aqui, ó Só vira Deixa a cintura Abre Sobe aqui Olha pra gente Aê Olha pra gente Olha pra gente Anorme Levanta Abre um pouquinho mais Você quer fazer Quase uma pose de frente Entendeu? Você deixa isso daqui Aqui, ó Ó Você tá Ó Olha a clavícula Olha como a cintura ficou A cintura tá aqui Não mexe, ó Olha o que tá mexendo Deixa a cintura lá E sobe a clavícula Abre um pouco mais Abre um pouco mais Agora olha pra gente Aê Aê É bonito, hein Perfeito 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 Abre Aê Olha pra gente Perfeito Abdominal e coxa Aí, ó Aí, ó Você Vai tá o cara mais trincado No campeonato Você vai bater essa pose E depois você vai bater O Serratos Aê Perfeito Pose clássica favorita Perfeito Agora olha o seu pé Aê Aê Sempre, gorila Sempre Você vai abrir essa perna E vai fazer aquela mesma pose Pra que a sua cintura fique menor Vai Cintura menor Aê Perfeito Perfeito Só fica um pouquinho mais quadrado Faz a pose de novo Você não precisa começar a pose, gorila Aí Começa a pose assim Não mostra pra gente Que sua cintura não é pequena Começa a pose assim Vai Perfeito Relaxa Gorila Você pode ganhar esse show Você pode ganhar Se você ganhar esse show Eu não vou ficar surpreso Você pode ganhar esse show Esse papo de Ramon Júlio Balestrin Zan Canelli E Edoque Você pode ir lá e ganhar de todos esses caras Você pode ser o cara mais trincado Que posa melhor E você pode ganhar esse show Eu acredito que você pode ganhar esse show Você sabe que ele é o mais desacreditado né É incrível Não sei se é porque a galera gosta muito dele Os caras estão pensando Todo mundo bate no gorila Os caras estão pensando Que ele não tem massa muscular suficiente Mas nunca viram pessoalmente Eles não estão vendo ele pessoalmente Ele é um animal Ele está crescendo como um animal Ele vai estar trincado As poses dele estão melhorando Ele pode surpreender todo mundo Esse gorila está saindo da caverna E todo mundo tem que ficar com medo Parabéns gorila Parabéns cara De verdade Tenho muito orgulho aí do trabalho que você vem fazendo Bíceps duplo de costas A gente está tão empolgado A gente esqueceu Abre as pernas Abre a outra também Aí Mostra o quadril Vocês treinam perna pra carão E vocês não querem mostrar Ó As costas já estão melhorando Aí ó Gorila Você está bastendo as costas Vem Você vai fazer uma pose do fio rito Quando você bater as costas Você vai abrir os braços E fechar Abre e fecha Abre e fecha Você vai criar movimento Entendeu? Talvez Outro atleta O Júlio Talvez as costas dele Tenham um pouquinho mais de espessura É o momento de você criar movimento Nas suas costas Bate com força Bate e inclina pra trás E aí abre e fecha Agressivo Abre e fecha Abre e fecha De novo Bom Bom Perfeito Perfeito Relaxa Parabéns Gorila Você vai surpreender muita gente É meu amigo É meu amigo É um trabalho de todo dia ali E ó Se as pessoas Que criticam ele Que dizem que ele não tem chance Que ele não tem estrutura Que ele não tem massa Pensa que abala ele Cara Não abala um milímetro Ele vem aqui Com a mesma determinação Com a mesma humildade E faz o trabalho Eu acredito Que ele pode ganhar Eu acredito Que ele pode ganhar O progresso Que ele tem feito As poses Todo mundo sabe Que ele vai entrar Super fibrado Gorila Eu acredito Que você pode ganhar Esse show Eu acredito Valeu Gorila Parabéns Valeu Obrigado 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 Obrigado